Você já ouviu aquela expressão que diz, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que os outros fizessem com você? Pois então, existem 5 atitudes que toda pessoa com deficiência não gosta, mais especificamente as pessoas que dependem da locomoção, da cadeira de roda. Bom, eu sou a Mari Proença, seja muito bem-vindo ao meu canal, fique à vontade para maratonar todos os vídeos. Se gostar do canal, está convidado a se inscrever e fazer parte da minha lista de amigos. Então vamos à primeira atitude que nenhuma pessoa com deficiência gosta, pendurar bolsas ou sacolas na cadeira de roda. Nós não somos cabides, então por favor, não pendure bolsa, sacola, não coloque seu lenço de catarro, nada disso em cima da nossa cadeira. A gente odeia essa atitude, então por favor, não faça isso. Segunda atitude que nenhuma pessoa com deficiência gosta, não se atoe ou se escore na cadeira de roda. A cadeira de roda, ela foi feita para suportar uma pessoa e dá um ranço quando vem aquelas pessoas que ficam se apoiando, se encostando, sabe? Ficam soltando todo o peso do corpo em cima da cadeira. Pessoas que ficam colocando o pé na roda, a cadeira não estiver freada, o cadeirante pode ter ali um movimento muito brusco e vir até mesmo a cair. Nenhuma pessoa com deficiência gosta dessa atitude de pessoas que se escora, apoia ou fica colocando o pé na cadeira de roda. Terceira dica, se você for parar em algum lugar público, na rua ou em algum lugar para conversar com uma pessoa com deficiência, se você for conversar algo que vai levar muito tempo, se agache ou busque uma cadeira, um banco para você sentar e conversar olhando nos olhos. Não tem pescoço que aguente, então por favor, quando você for conversar com uma pessoa com deficiência, sente-se para que você não gere um torcicolo na pessoa. Quarta atitude que nenhuma pessoa, nenhuma pessoa com deficiência, mais especificamente o cadeirante, ele não gosta. É quando você chega em algum lugar com algum acompanhante, seja esposo, mãe, irmãos. E aí a pessoa atendente, ou a pessoa que vai recepcionar, ela pergunta para o acompanhante qual é o nome dela, o que aconteceu com ela, a gente sabe falar, a gente sabe se comunicar. Então por favor, se redirecione a pessoa com deficiência, não ao acompanhante. Quinta atitude que não gostamos, não faça perguntas pessoais e íntimas demais, sobre como é a nossa vida sexual, quanto ganhamos, como fazemos as coisas dentro de casa. Esse tipo de pergunta, ela é reprovada por todas as pessoas com deficiência, então não seja invasivo demais. Sexta e última atitude que toda pessoa com deficiência detesta, encarar a pessoa com deficiência como se estivesse vendo algo sobrenatural. Um ET, ou quem sabe, a volta de Jesus. Muitas pessoas, quando vêem uma pessoa com deficiência entrando em um recinto, todas redirecionam o olhar e encaram fixadamente. Isso é constrangedor. Nenhuma pessoa com deficiência gosta de ser encarada, como se ela fosse uma pessoa diferente das demais pessoas. Então por favor, se você faz isso, não faça mais isso. Somos pessoas comuns, apenas dependemos da cadeira de roda. Então a pessoa com deficiência, ela é sociável. Você vai ver muita pessoa com deficiência na sociedade. Bem-vindo ao mundo, aonde a inclusão deveria ser assim. Agora, você aí que está me assistindo, pessoa com deficiência. Qual dessas seis atitudes que eu mencionei aqui nesse vídeo, você mais detesta? Comenta aqui abaixo, pra que a gente possa trocar uma ideia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Assim eu posso trazer mais conteúdos relacionados às pessoas com deficiência. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.